Música É no município de Guaíba, coladinho em Porto Alegre, que fomos conhecer a coleção de ovos da granja da Simone. É claro que uma produção de qualidade, sendo o ovo um alimento nutritivo, o resultado é uma receita maravilhosa do Quindão. Estamos aqui em Guaíba, na propriedade da Simone Pilagate, para conhecer a tradicional receita da semana. Simone, conta para nós aqui o que você vai fazer. Fazer um Quindão. E qual é a história desse prato, já que é um produto aqui da sua propriedade? É, ele é a base de ovos, e ovos é o símbolo da minha propriedade. Quantos ovos tu usa? No total são 15 ovos. E como que foi a história de desenvolver esse doce que tu tentou várias vezes? Como é que foi e deu certo? Bom, no início, eu gosto muito de Quindim, né? E como eu acho muito caro o Quindim, aí eu comecei a procurar receitas e comecei a fazer. No início não dava muito certo, ele saia meio desmanchado, mas aí foi testando, 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 até que acertei. E agora dá certo. Agora dá sempre certo. Então vamos conhecer agora a receita da semana, o Quindão da Simone. Anote aí os ingredientes do Quindão. 12 gemas, 3 ovos inteiros, 500 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga e 1 xícara de coco ralado fresco e sem açúcar. Vamos fazer um Quindão. A base dele é ovos. Vamos precisar de 12 gemas e vamos colocar aqui na peneira. Porque a maior reclamação das pessoas em relação ao Quindim ou ao Quindão é que fica aquele gosto de ovo, aquele gosto de ovo. Não fica se você peneirar. O segredo do Quindão é peneirar as gemas. Porque fica a pelezinha, a pelezinha do ovo é que dá aquele gosto que a maioria das pessoas não gosta. Tenho muitos amigos e conhecidos, quando eu faço Quindão, eles dizem, ah, não gosto porque tem aquele gosto de ovo, eu não vou nem comer. Eu sempre digo para as pessoas, prova! Prova e vê se o meu Quindão tem gosto de ovo. Aqui eu coloquei os três ovos inteiros. Também eu peneiro tudo, gema, clara, tudo. As 12 gemas e os três ovos inteiros, tudo peneirado. Ó, vai peneirando. Claro, ele é grossinho, ele demora um pouquinho para... Até porque fica aquela pelezinha toda vai ficando aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, ó. Aí, a clara e a gema estão aqui. Agora vamos acrescentar meio quilo de açúcar. Eu faço sempre com refinado, nunca fiz com cristal. E vamos mexendo, mexendo não com muita força. Só assim para misturar mesmo, ó. Misturar o... Não é bater, é mexer. Agora vamos acrescentar o coco ralado. E o coco, ele tem que ser coco fresco. Ou esse coco de saquinho que a gente compra nos mercados. Eu compro o que não é adoçado, sem açúcar. Porque já tem açúcar demais no quindim. Já tem o açúcar que nós colocamos. Esse coco do mercado de saquinho, a gente dá uma hidratada. O que é dar uma hidratada? A gente coloca um pouco d'água, só para ele ficar umedecido, ó. Ele fica umedecido. Não é encher d'água, é só umidificar. E se tu tem o coco fresco, não precisa. Aí tu coloca, que é uma xícara de chá de coco ralado. Também vai mexer. Agora vamos acrescentar duas colheres de sopa rasa. Não precisa ser muito cheia de manteiga. Pode ser a temperatura ambiente, não precisa ser gelada. E também a manteiga, a gente não precisa se preocupar muito. Ah, mas ela não desmanchou muito. Não tem problema. Não tem problema, porque na hora do cozimento, ela se desmancha. A manteiga, na verdade, serve para dar o brilho no que está pronto. Dá para colocar em formas pequenininhas, essa mesma receita, ou em forma grande. Que no caso é o que eu faço, que é o quindão. Tá? Mas se tu quiser fazer para um aniversário, uma festinha, tu pode colocar em formas pequenininhas, a mesma receita. Agora vamos pegar uma forma de pudim, untada e polvilhada com açúcar. Aí vamos colocar. Agora a gente vai pegar a nossa forma, já com o nosso quindão aqui dentro, e vamos colocá-la na panela em banho-maria. Tá? Vamos fechá-la. E vamos deixar descansar por duas horas. É muito importante respeitar esse tempo. Tá? E aí depois a gente bota assar. Eu boto cozinhar em cima no fogo. Eu não gosto de usar o forno, porque eu acho que fica muito seco o quindinho. Boto em cima, cozinhar, por 45 minutos. Quando começa a ferver a água, pode baixar o fogo. E deixa por 45 minutos. Aí depois que estiver cozido, tu deixa ele esfriar, bota na geladeira, e espera ele ficar geladinho. Aí tu desenforma ele. Nunca desenforme quente, que não dá certo. Agora, ó, botamos a cozinhar o quindão por 45 minutos. Na companhia da extensionista do município, a Cora, e também do veterinário do município de Guaíba, a gente vai provar o quindão, né? Produzido com os ovos da propriedade, que deve estar delicioso. Espero que sim, né? Está aí o quindão, feito com ovos. Um dos alimentos mais antigos consumidos pela humanidade. E sempre surpreendendo. E as nossas receitas e as reportagens estão no site emater.che.br E você também pode assistir o programa Rio Grande Rural pela internet, através do endereço tv.emater.che.br Cartas e e-mails recebidos por nossa produção Carta de São Francisco, Minas Gerais E quem escreve é Leila Aparecida Alves Costa Ela diz que mora na roça, não tem acesso à internet, mas que gostaria de receber novamente mais receitas e bolos e doces Também quer saber mais sobre o plantio de quiabo E muitas outras coisas Diz que o programa é maravilhoso E assiste com as amigas E amigos do Quilombo Angical Valeu gente, muito obrigado pelo carinho Logo estaremos enviando pelo correio As recomendações Um abraço a todos aí No interior de Minas Gerais E se você quer enviar um recado ou sugestão para a gente Anote aí o endereço O endereço é Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS CEP 90150053 E o e-mail é ergrural.che.br Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural Muito obrigado pela companhia E até o próximo programa Tchau pessoal Tchau pessoal